Então vai rolar a bola, vai rolar o mundo de Brasil e Chile, Brasil, obrigado a ganhar esse jogo, parece fazer 4-2, parece que você vai ficar com a Copa do Mundo, lá vem, Gabriel Jesus, goooool, é do Brasil, 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 Gabriel Jesus, a bola começa de novo, aqui com o Chile, Beaza, Mora, Mora, deu para o Pinila, bateu, olha o Menezes, olha o Menezes, é Alisson, faz a defesa, Kazemiro, Bando do Maranjo, o Maranjo vai fazer esse jogo, porque ele não foi escalado, o que entrou no lugar dele, aqui, aqui no Maracanã, o que, o que, Tá fora! Dias, roubou a bola do Gabriel Jesus, faz esse Gabriel, faz esse Gabriel, goooool, é do Brasil, 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 Gabriel Jesus de novo, Dava Dias, Mora, Pinila, Moura, tirou o Militão, Fred, deu para o Everton Ribeiro, para o Hulk, faz esse, faz esse, faz esse, faz esse Hulk, 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 perdeu agora! Galá! Brasil, ziu, ziu. De novo ele. Gabriel Jesus. Hatswick. Olha o Vidal. Vidal. Para o Menezes. Menezes. O Sandro tentou tirar a bola. Ih, sorte. Deu para o Militão. Fred. Lá vem Everton Ribeiro. Fuki, Fuki. Para o Gabriel Jesus, já volta mais um. 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 Só falta um. Perdeu a bola. O Brasil já estava com a pente e agora é o classificador que deu o tempo inteiro pela frente. E ele já viu o primeiro tempo. Parteu. Bruno Grimoros. Gol. Gol. Da classificação. Partiu. Partiu. Catar. É o do Brasil. Gol. Goleada no Chile. 4 a 0. Roba a bola, Gabriel Jesus. Parece que o Brasil quer mais. O Brasil quer mais. O Brasil. O Brasil quer mais, Gabriel Jesus. Gol. É o do Brasil. Brasil, Gil, Gil. Tá, tá, tá. Nananana. Tá, nananana. Brasil, Gil, Gil. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Vai fazer o sexto. Vai pintar o sexto. O que vai fazer? Defender o goleiro. Termina o primeiro tempo. 5 para o Brasil. 0 para o Chile. Já temos um... O Brasil já está na Copa, praticamente. Não pode tomar pirada. Porque aí, meu filho, é bye bye Brasil. Mas é quase impossível agora o Chile virar Sandro. Para o Gabriel Jesus. E Gabriel Jesus está correndo. Correndo, correndo, correndo. Vai fazer pra fora. Puga. Esse cara aí que eu... É mais difícil cobrar um pênalti de ler o nome daquele cara. Danilo. Danilo. Deu pro Hulk. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Colasso. 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 É do Brasil. Brasil, Gil, Gil. Seis a zero no Chile. Impressionante. Uma cena... Show de Gabriel Jesus. Show dele. Militão. Moura. Olha Moura. Olha Moura. Ah, ele só faz a defesa. Danilo. O Hulk. Deu pro Everton Ribeiro. Pelo. Ih, não é. Boa. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Defende o goleiro. O Black está dando show. O Bravo. Eita. Quase o Bruno Guimarães. Pega a bola. Aletson Sanches. Moura. Marquinhos. Aletson Sanches. Aletson Sanches. Aletson Sanches. Aletson. Faz defesa. Aletson Sanches. Danilo. Do frente. Aletson Sanches. Aletson Sanches. Aletson Sanches. Aletson Sanches. Gabriel Jesus. Pra fora. Bateu. Hulk. Quase o gol contra o do Shane. Moura. Marquinhos. Marquinhos. Que isso, Marquinhos. Não. Não, Militão. Não, Militão. Boa, Danilo. Fred. Deu pro Hulk. Que deu pro Gabriel Jesus. Olha, Gabriel. Faz esse, 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 Gabriel. Com. É do Brasil, meu Deus. Parece que o Brasil é a Alemanha. Só falta o Chile. Faz o gol de honra. Que inacreditável que a nossa seleção tá fazendo esse estrago. Para você ter uma noção Sem o Gabriel Jesus O Brasil não se classificaria para a Copa Para você ter uma noção O Brasil acabou Acabou O Brasil está na Copa do Mundo de 2022 A classificação foi feita por Gabriel Jesus Se não fosse por ele O Brasil nem se classificaria para a Copa O moleque simplesmente O moleque praticamente marcou 6 gols 6 E uma assistência E uma lambreta É o craque da partida Se a gente cheirar todos os gols Que a Copa do Mundo de 2022 A partida ficaria 1 a 0 Para o Brasil E não se classificaria Acabou Tchau, tchau Tchau Tchau